Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez eu quero trazer com vocês o quarto episódio aí da série O Mundo Fantástico 2 E no caso hoje foi esse episódio muito bacana mesmo, porque eu vou estar fazendo um tour pela vila aqui Só pra gente ver como é que já tá ficando, beleza? Então vai ser um episódio meio pra vocês conhecerem aí se vocês não assistem a série dos outros youtubers, beleza? Então vai ser bem interessante, beleza? E no caso também, cara, eu fiquei bravo aí que eu soube de uma coisa Que o Robbill derrubou minha cama, mano, na moral Lá na minha outra casa lá, que no caso foi inicialmente lá Eu tinha uma cama preta, né? E eu entrei lá de novo no outro dia, quando eu ia gravar E não tinha mais cama preta, cara E no caso, eu vi lá no vídeo do Robin Hood hoje Que ele, basicamente, ele pediu um parqueio lá, inclusive falou nela, entrou no server Mandou ela ficar olhando lá pra ver se não tinha ninguém vindo pra roubar a cama, beleza, cara? Então no caso, sacanagem isso aí, beleza? É que ele não tem casa pra me roubar nada ainda, cara Mas quando ele tiver, ele vai ver, beleza, galera? Então é isso aí, e bora lá Só lembrando aqui, né, cara? Pra você deixar o seu like, que isso ajuda pra caramba E também o cantinho dos inscritos, né, cara? Eu vou colocar o nome daqui a pouquinho Então é só você esperar E, mano, sem zoeira, eu li comentário pra caramba, mano Então, mesmo que você não tiver aparecido aqui Eu provavelmente li o seu comentário Porque foram uns 300 comentários E eu li quase todos, cara Então, realmente, muito obrigado a você Que comentou aí, isso ajuda pra caramba, cara Me motivou ainda mais E não se esqueça, cara Que, no caso, eu vou estar selecionando os nomes aí Aleatoriamente, beleza, cara? Mas é isso aí, bora pro vídeo Bom, e fazendo a paralela aqui rapidão Só pra mostrar pra vocês que eu fui minerar Como eu falei no episódio 3 E olha só, cara Eu achei 45 redstones 7 ouros e 16 irons Foram mais, obviamente Porque eu já gastei fazendo ferramenta E, no caso, foi uma mineração bem simples Que eu fiz ali atrás, beleza? Inclusive, eu vou sair por aqui E também já até modifiquei a casa aqui Já coloquei umas pistas de plates E, no caso, foi aqui, beleza, cara? Foi dentro desse buraco aqui Tem um buraco que leva pra outra escada lá embaixo E foi lá que eu achei tudo, beleza, cara? Então, foi super simples mesmo E eu já vou estar lá Indo pro cantinho dos inscritos Pra estar colocando o nome do nosso primeiro amigo aí, beleza? E, no caso, vai ser ali dentro Aqui ainda tá feio por trás Mas, né, cara? Ninguém fica olhando a casa por trás Todo mundo quer olhar pela frente, né? E, no caso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a madeira, né? Porque eu acho que eu... Não, tem uma placa ali já, cara Já tinha uma placa, né, cara? Que interessante, né? E, no caso, como eu falei pra vocês Vai ser um por um episódio Pra não tá enchendo muito rápido O cantinho dos inscritos Senão, cara, vai perder a graça E, no caso, bora lá Cara, então, o primeiro aí Eu vou tá começando a colocar aqui por baixo Até chegar lá em cima certinho E fechar E o primeiro Acho que tá aparecendo aí na tela o nome dele É o Claudinho, beleza, cara? Ele, basicamente, já tá Há um tempo aí nos meus vídeos já Então, eu resolvi Colocar ele aqui Inclusive, o nome do canal dele Não é Claudinho Nem nada E, no caso Ele É o primeiro aí Inclusive, eu acho que vou colocar Uma ordem aqui Só pra ficar Meio já Da horinha já Deixa eu ver Primeiro Como é que eu vou colocar primeiro aqui? Pera aí Beleza, cara É assim, então Claudinho E, mano Muito da hora esse nome, cara Apenas, sei lá como é que é Mas é um nome muito da hora, né, cara Sem brincadeira, cara E, no caso Eu preciso completar lá embaixo, né Bando Meu celular travou aqui Ou não? É, travou Então, no caso Vamos só esperar ele Resolver funcionar E de novo Pronto Coloquei aqui o nome do Claudinho Beleza, cara? Então, ele vai ser o primeiro De muitos outros Aí a gente tem bastante espaço aqui Pra ser preenchido Nessas três paredes Então, você pode ainda ter seu nome Escrito aqui Mas, no caso Se lembre, cara Que eu já li Provavelmente seu nome E eu acho que é uma maneira De eu, pelo menos Agradecer aí Às pessoas que comentaram Beleza, cara? Então, é isso aí Vamos começar A fazer o tour Primeiramente Vamos aqui já Na casa do Acho que é do JP, né Deixa eu ver Do JP? É do JP, mano Eu vi a live dele agora há pouco Lá Que ele tava trolando o Martin Inclusive o Martin Entrou no meio da trollagem E, cara Foi um agulho meio constrangedor Foi bem interessante E, no caso Acho que ele tava vindo ali Beleza, cara E, ó, ó Não tô fazendo nada, hein, mano Fica esperto E, no caso Pronto Acho que Ali na parte de cima Só tem vídeo, beleza Então, por isso que eu não subi Porque eu tava Meio que em choque ali, né, cara E é isso aí Aqui Eu não sei o que que é A casa do Giga Ou é a casa do Martin Porque aqui Tem uma árvore Que eu acho que é a casa do Martin Então, aqui deve ser A casa do Mariolito, né E olha só que bonito, mano Olha, realmente Aqui a gente tem meio que Esse quadro Pra... Quase todo mundo já tem um quadro Pra decoração aí Eu vou fazer o meu depois também, cara Porque eu preciso ter um quadro Todo mundo tem um quadro Por que que eu não posso ter um quadro E olha só, cara A casa é bem simples É mesmo rústica, né, cara E ficou bem bonita Não vou dar uma olhada Nos itens dele Porque senão Eu vou ficar na tentação de pegar Mas no caso É isso aí, beleza, cara E ele já tá peorando lá, mano Ah, não Ele tá conversando Ou ele tá olhando pra cá Eu não sei Ó, ele tá conversando com a aquel, mano Abre o olho, hein, Beto Sem brincadeira, hein Abre o olho, mano Esses caras tão muito juntos Nesses momentos aí Eu acho que eles tão gravando Nesse pá Bom, então aqui A gente já tem a casa do Martin Que eu vou tá entrando aqui agora E olha só Ele até aceita presentes, cara Coisa que eu Não, eu dei um vidro pra ele Eu acho que ele já Deixa eu ver se ele já pegou Não, tá aqui o meu vidro ainda Ele não Por que que ele não quer meu vidro, velho Sem brincadeira É vidro, tio Mano, vidro é bom E no caso Vamos subir aqui em cima Porque no meio não tem nada Parece até a torre dos titãs, né, mano Porque no meio Geralmente não tem nada Pelo menos nas construções Que eu vi, né E no caso aqui tem Bom, olha só Aqui provavelmente tem Tem esse andar Tem mais um outro pra cima Que eu vou tá subindo aqui Agora pra gente tá vendo E aqui eu acho que não é andar, né, cara Se ele for fazer uma coisa aqui Acho que seria da hora De fazer uma série de encantamentos, né Mas no caso Eu ainda não sei E olha só, mano Eu tô com uma ideia Não sei se vai dar certo Deu pular ali, mano É, não vai dar não Ou será que dá Pera aí É, ele tentou fazer MLG de manhã Quando eu não tava gravando E realmente deu muito ruim Porque ele morreu, né, cara E no caso Eu queria também ser um pouco Vida louca Mas eu não vou fazer isso Aqui agora E entra aí, fiote Pronto Entrou E aqui também, mano Mano, uma das coisas mais difíceis Que eu tô tendo pra fazer no MCP É descer de escada, cara Realmente Tá ficando um bagulho bem Sei lá, cara Esquisito Porque eu não consigo Descer geralmente, ok E olha só Esqueci de mostrar a casa Acho que essa aqui é a do Giga Tá ficando de noite aqui já Então vou ter que ver O que eu vou fazer Acho que vou ter que fazer O turno escuro Porque o povo tá gravando E não vai querer dormir E olha Olha que da hora Vai querer dormir, mano Que milagre Nossa, na moral Se ele pegou a minha cama, mano Olha só Os caras estão dentro da minha casa Que bonito, né, mano Vamos dormir então, mano Olha, só tem Mano, será que ele tá na minha cama? Ah, cara Vou ter que arrumar alguma cama aleatória Por aí, né, cara Bem da hora o JP aí, mano Não, da hora, da hora E acho que ali já tem uma cama É bom que tenha, mano Senão O cara invade a minha casa E não tem cama, cara Putz grila, velho Meu Deus do céu, Berg Pera aí Então vamos só ver O dia que eu vou arrumar Uma cama pra dormir Aqui, mano Pronto, aqui ó Achei a casa do Mario Lito Então vai ser aqui mesmo Que eu vou estar dormindo E no caso É isso aí, beleza E o povo não tá querendo dormir? Ou tá? Eu não sei, mano Acho que tá todo mundo dormindo já Deixa eu ver É, tá tudo Não, tem zumbi por perto Mano, não acredito Caraca, mano Tô atrasando o lado dos caras Continuando o tour aqui Então aqui a gente tá a casa do Giga E tem uma placa ali Que no caso eu não vou querer dar spoiler Porque vai que o Giga ver o vídeo, né, cara Mas no caso O Dutra mandou um abraço, beleza Então agora Acho que ele deu presente pra todo mundo Não, acho que foi ontem Que ele soltou o vídeo Que ele tava dando presente pro Giga Então ainda deve ser isso aqui, cara Acho que o Giga não entrou no server Depois daquilo lá E cara, olha só Tem isso aqui Que eu não sei de quem que é, beleza E no caso Então realmente eu não posso mostrar de quem que é Porque eu não sei de quem que é Então no caso Não dá pra me falar de quem que é Não é que eu não posso mostrar Que eu não posso falar Porque eu realmente Não sei, beleza, cara E no caso agora Só tem a minha casa mesmo Que vocês já viram milhares de vezes E tem a casa do Dutra E depois só tem a casa daqui Eu acho que fica em cima da montanha Nesta mesma direção, né Eu ia falar que a montanha Eu tava renderizando Eu ia falar Ah, cadê a montanha, mano? Sem brincadeira E olha só, mano A casa do Dutra é uma casa bem da hora mesmo Tem até... É meio pobre, né? Porque tem folha de árvore E não tem parede de pedra, cara Que história é essa aí, mano? Aliás, parede de pedra E no caso, mano Não tem quase nada aqui Eu acho que o Dutra vai mudar daqui Porque é uma casa inicial que ele fez Então talvez, com certeza, ele mude E eu não faço a melhor ideia, beleza, cara? E ali é só um caminho pra ir seguir pra vila E aqui a gente já tem a casa da Kel, beleza? Que é uma das casas mais bonitas que tem Porque ela tá sendo construída Basicamente em cima de uma montanha, beleza? E já tá muito da hora Porque eu entrei de manhã E tinha vários andares aí Inclusive tava com vazamento de água Aí eu não sei o que aconteceu Mas no caso, bora lá, beleza? Tá escrito, se eu não me engano Mina da... Mina da Kel? Ou tá escrito... Já tá escrito casa da Kel Acho que era de... Onde tinha que tava escrito Mina da Kel, cara? Ficava até meio estranho Mas no caso, é isso aí Olha só, mano Mano, olha o tamanho disso aqui, cara Isso aqui é muito da hora Isso é brincadeira E vamos adentrar aqui Tem geladeira e tudo Nossa senhora Acho que foi o Robin Hood Que ajudou a decorar, beleza? Olha só O Dutra tá dando presente pra todo mundo, né, cara? Por que eu não ganho um presente? Eu queria ganhar também, né, cara? E deixa eu ver Acho que só tem esse andar Não, tem mais um aqui Tem uma escada aqui E olha só Caraca, mano Ficou muito bonita a casa dela Sem brincadeira Tá bem decorada aí mesmo E aqui, né, cara? Aqui é o ninho de amor aí Dos dois Do Beto e da Kel aí E no caso, né? Não sei o que tá acontecendo Mas é isso aí, né, cara? Inclusive fica esperto, Beto Porque o JP e a Kel tá, né? Tá aí a gravação toda Os caras tá junto Aí, né, cara? Então, cara Acho que o vídeo vai se encerrando por aqui É um vídeo bem simples Por exemplo, só pra mostrar pra vocês Como é que tá a evolução, beleza? E no caso, vai aumentar muito mais ainda Eu provavelmente no próximo episódio Já vou tá fazendo alguma coisa Muito da hora aí mesmo Você pode tá esperando, cara E se você quiser deixar alguma ideia também Do que eu posso fazer Você é muito bem-vindo aí Nos comentários pra comentar Porque, obviamente, os comentários Tá aí pra isso, né? Mas isso me ajuda pra caramba, beleza, cara? Então, basicamente, foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal Compartilha E adiciona os bonitos Muito obrigado Pela Pocotos Noferas Como é, galera? Aos 90k a gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, sérgio e Facebook E é nóis, beleza, cara? Então, é isso Só isso daí mesmo Vamos terminar Olhando pra nossa casa Porque ela é muito bonita, cara Sem brincadeira Quem gostou aí dela Também deixa o like Que foi o episódio Que eu soltei de manhã aí, beleza, cara? Então, de manhã não Ontem Porque eu tô gravando no mesmo dia Mas eu solto no outro dia E são os paradoxos da vida aí, né, galera? Então, é isso aí mesmo Falhou